Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo Olha aqui, ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa e dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Tentando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto É só fazer assim que eu volto Que eu volto Que eu volto Chego em casa e dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só fazer assim Que eu volto 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 Obrigado.